Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, estamos de volta aqui com o nosso modo carreira com a equipe do Londres FC e a gente tinha parado aqui na Copa do Mundo, último jogo aqui contra a Austrália pela fase de grupos, no caso eu tinha parado aqui o modo carreira para gravar ali o modo carreira goleiro né, gravei aí os 10 episódios do modo carreira goleiro e agora estou de volta aqui para o modo carreira com a equipe do Londres FC inclusive esqueci até já qual é o meu time aqui na equipe do Londres, deixa eu dar uma olhada aqui ó então é só, o time titular aqui já está escalado né, e o time reserva são todos esses jogadores, correto? não, na verdade eu acho que o Kim é titular, não sei, não lembro, era o Araújo ou era o Kim, eu não lembro, depois eu vejo aí nos vídeos antigos enfim, então vamos para o jogo aí contra a equipe da Austra, última rodada, e depois a gente vai ver aí quem que nós vamos enfrentar aí nas oitavas de final da Copa do Mundo lembrando aqui que a artilheiria da Copa do Mundo está com o Lionel Messi, 4 gols, o vice-artilheiro é o Rafael Leão com apenas 2 gols na janela de transferências aqui não tem ninguém interessante para a gente estar contratando, tem aqui o Lisandro Martínez que é um péssimo zagueiro né e tem ali o Rodrigo de Paul que é um MC até que mais ou menos, só que a gente já tem ali jogadores tops nessa posição vamos aí para a partida contra a equipe da Austra vamos lá, a Austra está vindo aí no 4-4-1-1 centroavante comum ali, o resto do time é todo raro né vamos para o jogo, técnico Jürgen Klopp, vamos aí para a partida lá vem a equipe da Austra vai trocando passes ali, nossa o Casemiro ficou de bunda no chão mano tira essa bola daí Grimaldo, tira essa bola daí Grimaldo olha o levantamento, tiro, dali o Van Dijk mano vamos lá, escanteio aqui para a equipe da Austra levantamento, olha o toque de cabeça, só tiro de meta vamos passear aqui no Alker Martinelli ali para o Odegaard de cabeça, vamos embora Leão é para a parte na velocidade, o Cristiano Ronaldo está pedindo o passe e é para ele, olha o chute, golaço para abrir o placar contra a equipe da Austra Cristiano Ronaldo num belo passe ali do Rafael Leão atravessando toda a zaga da equipe da Austra fica para o ataque aí é mancada mano, o Saka está lesionado depois vamos ter que ver aí quanto tempo que ele vai ficar de fora também não mano passe aqui no Salah Cristiano Ronaldo pediu, recebeu, matou no peito, botou no chão olha a batida, escanteio Cristiano Ronaldo vai infernizando ali a zaga da equipe da Austra vamos ver se a gente consegue aqui o gol na cobrança do escanteio com o Odegaard olha o Salah livre, já não está mais vamos levantar essa bola aqui passe aqui cruzou mal demais ali o Odegaard Grimaldo olha o passe ali no Martinelli Odegaard, pode chutar daí, lá vai a bomba mandou para fora por enquanto a Austra vai se defendendo muito bem só tomou um gol aí vamos aí para o segundo tempo por enquanto 1x0 para a equipe do Londres FC lá vem o Martinelli olha o Ronaldo pedindo que bola no Cristiano Ronaldo é só fazer pegou o goleiro e falhou a zaga está lá dentro gol de Cristiano Ronaldo não tem jeito a bola procura o artilheiro olha que lambança do zagueiro vamos partir no contra-ataque agora vamos embora bom passe aqui no Rafael Leão já tirou o zagueiro da marcação olha o Leão para a batida escanteio vamos embora ali com o Messi na cobrança do escanteio será que pinta o terceiro gol lá vem o levantamento para fora da área Van Dijk de bicicleta até o Hernandes para o Cristiano Ronaldo levanta essa bola capricha garoto olha o Messi vamos lá está lá para o Messi recebe, gira toca no Cristiano Ronaldo de cabeça para o Rodrigo para sair na cara do goleiro é só fazer Rodrigo é só fazer levantou para o Cristiano o que ele foi fazer mano não sei se ele foi chutar ou se ele foi cruzar essa bola mas não saiu bem nenhum dos dois Ronaldo Messi passou e pediu a bola bolão nele o goleiro saiu olha o tapa a bola vai entrando não foi para fora cara nossa mano achei que essa bola ia entrar vamos ver aqui o replay passou perto hein passou raspando a trave vai terminar aí a partida 2x0 para cima da equipe da Áustria classificados aí com 100% de aproveitamento para oitavas de final aí da Copa do Mundo e vamos ver quem se classificou também né junto com a gente Cristiano Ronaldo aí eleitou a meta partida fez dois gols os dois gols da partida bom e vamos dar uma olhada aqui nos classificados rapaziada no nosso grupo o grupo 1 se classificou aqui a Áustria e o Londres no grupo 2 Inglaterra e Croácia grupo 3 Uruguai e Paraguai grupo 4 Bélgica e Eslovênia e o Haaland não tem jeito né o Haaland não consegue decidir jogo importante não fez nenhum gol a equipe da Noruega no grupo 5 Argentina e Escócia no grupo 6 Espanha e Gana e a França ficou de fora mano caramba Mbappé não conseguiu mais ser carregado pela equipe da França no grupo 7 aqui passou Itália e Suíça e no último grupo Portugal e Romênia e é justamente a equipe que a gente vai enfrentar aqui nas oitavas de final caramba aqui no nosso lado aqui no nosso chaveamento tá pedreira hein se a gente passar pela Romênia que vai ser uma equipe bem fraca né vamos enfrentar aqui Portugal de Cristiano Ronaldo e nas semifinais a gente pode enfrentar Espanha ou Uruguai cara na final aqui ó é aqui tá pedreira mas no outro chaveamento tá pior ainda né aqui tem Croácia tem Argentina Bélgica Itália e Inglaterra só senti falta mesmo da França aqui nas oitavas de final da Copa do Mundo geralmente a França sempre vai pra final junto com a gente né ou é Inglaterra ou é França mas quem sabe a gente não pegue aí uma Argentina na final desta Copa do Mundo bom e o Saka que está lesionado aqui vamos ver quanto tempo que ele vai ficar de fora olha só o Saka Saka sofreu um pequeno ferimento na cabeça e fica na cabeça ele bateu a cabeça quando caiu no gramado que que é isso mano cara de fora por dois jogos então o Saka vai perder aí as oitavas de final e as quartas de final da Copa do Mundo vamos botar aqui o Salah pro lugar do Saka inclusive rapaziada pelo que eu notei aqui a dificuldade aqui nesse modo carreira com a equipe do Londres está muito melhor do que no modo carreira goleiro no modo carreira goleiro eu estava com a equipe comum e rara e estava ridícula a dificuldade mano estava ridícula estava muito fácil foi muito difícil gravar ali aquele modo carreira goleiro porque as equipes não finalizavam estava muito complicado cara mas aqui não aqui a dificuldade já está legalzinha para a gente estar gravando aqui para vocês vamos lá para o jogo oitavas de final da Copa do Mundo equipe do Londres vindo aí no 4-1-2-1-2 equipe da Romênia vindo aí no 4-1-4-1 tendo ali apenas dois jogadores raros no time vamos para o jogo Odegar daí Odegar olha o chutaço só tiro de meta mano já assustou o goleiro deles atacar logo uma bomba aqui no início do jogo para o cara ficar esperto opa falta em cima dele a falta foi no Walker mas o Odegar também caiu no chão mano vamos lá cobrar essa falta aqui com o Cristiano Ronaldo está um pouco de longe mas ele vai tentar mesmo assim Ronaldo ali para a cobrança a bola pegou muita curva cara eu odeio quando a bola pega muita curva assim Araújo levantou essa bola ali para o Cristiano Ronaldo olha o leão nossa na trave cara eu achei que seria gol Van Dijk não falha aí não Van Dijk nossa falhou o Van Dijk boa Araújo tira ele aí falta ali do Gabriel Martinelli e lesionou ali o melhor jogador da Romênia mano lá vai ali o Man para a cobrança bateu na arma defesa essa cara foi buscar no cantinho olha o levantamento olímpico ali Navas segurou firme a bola vamos partir agora no contra-ataque aqui é só botar para correr o leão pediu recebeu não está impedido é só fazer bateu ah não acredito cara ele mandou para fora como assim mano era só ele e o goleiro ele conseguiu isolar essa bola Van Dijk leão Odega para tentar batida golaço golaço de Martim Odega para abrir o placar para a equipe do Londres num jogo que parecia ser fácil mas a Romênia vem complicando para a equipe do Londres essa bola aqui com o Casemiro e puxar aqui o contra-ataque para matar logo o jogo lá vem o leão lá vem o leão passou do primeiro lá vem o leão caminho aberto para o chute na trave olha o Ronaldo aaaah o juiz não marcou impedimento não mano ah não acredito cara eu acho que não estava impedido não o ombro do jogador estava dando posição para o Cristiano Ronaldo que vara é esse vamos partir no contra-ataque lá vem o Cristiano Ronaldo o caminho está livre para chutar para o gol mandou para fora está complicado temos que fazer logo 2 a 0 e na partida passa aqui no Rafael Leão já recebe para levantar essa bola ali no Messi de cabeça golaço mesmo sendo um anão apenas 1 e 70 de altura conseguiu ganhar no alto do zagueiro vem conduzindo a bola olha o toque que tapa ali no Rafael Leão botou na frente ah bateu mal agora o Rafael Leão mano olha o passe do Messi coisa de gênio ah o Rafael Leão conseguiu tirar o zagueiro mas na hora do chute bateu mal toque aqui no Van Dijk passe para o Imóvel já recebe olha o toque na frente ali para o Messi dominou cortou caminho pelo zagueiro é só fazer Messi bateu e está lá dentro o terceiro gol da equipe do Londres o segundo de Messi na partida 3 a 0 e classificação garantida para as quartas de final vai terminar aí a partida já pode apitar juiz ou será que dá tempo de mais alguma coisa eu acho que não hein lá vem a equipe da Romênia levantou essa bola último lance da partida boa juiz não apita não mano isso daí não é um acréscimo isso daí é uma prorrogação juiz ele não termina olha o toque nas mãos ali do Navas agora ele vai apitar levantamento aqui no imóvel ele não apita mano e olha o passe para o Messi que bola meus amigos é para pintar o hat trick bateu e é dele de novo é dele de novo o hat trick de Messi na partida o juiz não deu uns acréscimos mano o juiz deu uma prorrogação tá lá ó gol de Messi 4 a 0 3 dele era para o juiz ter apitado esse final do jogo aí há muito tempo né mas tá aí vitória garantida estamos aí nas quartas de final o Messi vai levar a bola para casa fez o hat trick dele bom e aqui no nosso elenco alguns jogadores eles estão bastante cansados né como os laterais ali Kyle Walker e também o Grimaldo vamos ter que poupar eles para essas quartas de final que eu ainda não sei contra quem a gente vai enfrentar vamos dar uma olhada ainda mas primeiro colocar aqui o Theo Hernandes para o lugar do Grimaldo e quem que a gente coloca aqui para o lugar do Kyle Walker vai ser vai ser o Kim né vai ter que ser o Kim o resto aqui já tá tudo descansado mesmo então vamos dar uma olhada aí quem que a gente vai enfrentar nessas quartas de final da Copa do Mundo quem passou ali no confronto e olha só vamos enfrentar aqui a equipe de Portugal ganhou de 3x1 sobre a Áustria a Espanha passou pelo Uruguai nos pênaltis a Eslovênia passou ali pela Escócia 4x2 a Croácia foi eliminada pela Suíça mano nos pênaltis Paraguai passou pela Gana Argentina muito fraca eliminada aí pela Bélgica e a Inglaterra passou pela equipe da Itália cara o meu palpite é que eu vou enfrentar a Inglaterra na final da Copa do Mundo geralmente a Inglaterra costuma a se classificar aqui pra final da Copa do Mundo aqui na artilharia da competição Messi tá isolado aqui com 7 gols artilheiro absoluto do time na competição e olha só tem também aqui o Rafael Leão mas esse aqui é o Rafael Leão de Portugal então não confunda tem o Rafael Leão de Portugal que tem 3 gols e tem o nosso Rafael Leão que tem 2 gols aqui na competição na janela de transferências aqui tem um jogador interessante que a gente poderia contratar jogador aqui Moça Diabe mas vamos deixar apenas para contratar agora na próxima temporada inclusive vamos também tentar o pai e o time pelo menos 1, 2, 3 jogadores ali pra carta preta na próxima temporada rapaziada então esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui valeu e até o próximo vídeo tchau